Bom dia, bom dia, good morning beautiful people! Vamos tratar da pele, porque uma pele de bebê é uma pele perfeita, é uma pele bonita. Hoje não temos nada com olho, nada com sobrancelha, é só a pele. Então, antes de pôr a base, eu vou tratar da minha pele usando uma máscara de Garnier. Eu vou usar a Garnier máscara para conseguir uma pele muito lenta e lenta antes de pôr a base. Meu amores, não se esqueçam de seguir a instrução da máscara para saber como fazer tudo, como deve ser. Não queremos cometer nenhum erro e depois não ter o resultado que a gente quer. Eu deixei a máscara na minha face por 15 minutos, agora eu vou massagear a minha face. Meus amores, eu estou doente, a minha voz não está assim grande coisa, eu espero que vocês estão entendendo o que eu estou a dizer. Guys, I'm not well, so I hope you guys understand what I'm saying. Sorry! Eu agora vou pôr o Moisturize, vou hidratar a minha pele antes de pôr qualquer maquiagem no meu rosto. Uma pele hidratada é uma pele com vida, é uma pele com amor, com carinho, meus amores. Porque eu antes, quando eu tinha acne, eu pensava se eu pôr algum creme no rosto, ia piorar a minha acne. Porque alguns cremes tem um pouco de óleo, um pouco de gordura mais. Eu tinha medo, mas não, meus amores. Com acne, sem acne, hidrata sempre a pele. Eu agora vou pôr o meu Fix Spray. This is my primer. Now it's time for color correct. Estou a usar o curativo da Fenty Beauty para fazer a curação nas marcas. Eu vou usar o curativo da Elegal Proconcila, que é para dar um jeito nestas marcas que eu tenho de acne, não é? Porque, já sabem, elas são o sofrimento da vida, o sofrimento da mulher. Eu vou usar a base da Fenty Beauty, que é 440. E aí Já fiz a sobrancelha, está tudo no ponto. Vou usar o curativo da Elegal Proconcila. Já fiz a sobrancelha, está tudo no ponto. Vou usar o curativo da Elegal Proconcila. E aí Agora, é hora do contour. Então eu vou usar a Fenty Beauty para Contour O meu chin, o meu nariz O meu forehead Você sabe? Toda essa boa coisa que nós fazemos O que é um trabalho que nós temos que fazer Nós temos que fazer muito para conseguir um bom resultado De qualquer forma O final resultado vai ser bom Então eu vou misturar tudo Com o Tecnic Brush Não se esqueça de espalhar bem o produto Porque quanto mais blend é melhor Eu quero que tudo pareça natural Mas não é natural Mas é natural Porque Não estamos a pôr muita maquiagem Queremos um look naturalíssimo Então Quanto mais blend é melhor Meu amor Aqui é uma portuguesa e inglês Eu espero que vocês estejam a entender o que a tua quer dizer Eu quero que vocês estejam a fazer Aqui está o novo final, meus amores, amo amo, espero que vocês gostaram, não se esqueçam de inscrever no meu canal, deixar aqui o vosso gosto, partilhar o vídeo e mais importante, voltem sempre, um beijo enorme, bye! E vocês amores, vai!